E aí galera do YouTube, tudo beleza? Aqui quem fala é o Croft e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Herói Survival E hoje galera, eu trago aqui pra vocês mais um episódio dessa série amada, né? E galera, hoje nós vamos atrás de vários trajes do Homem-Aranha Eu vou tentar fazer aqui o máximo de trajes que eu conseguir, né? E que eu puder também, né? São trajes aí que eu adicionei no meu Addons antigo, galera Então deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó Os trajes do Homem-Aranha estão mais aqui pra baixo Aqui, ó, mais ou menos Não marque o Homem de Ferro É aqui, galera, a partir daqui, ó Isso, tô aqui, ó, aqui mesmo Nós temos aqui vários, alguns outros trajes, ó Temos o Spider-Man, que esse daqui eu já fiz Spider-Man Scarlet Temos também Spider-Man Superior O do Tobey Maguire Deixa eu ver esse aqui Spider-Man Mark IV, né? Esse aqui não tá funcionando Spider-Man PS4 Quero fazer hoje PS4 também, galera Então nós vamos tentar ir atrás de vários trajes do Homem-Aranha hoje, galera Então, primeiramente Eu vou pedir pra você deixar seu like, né? Compartilhar Bora dar uma olhada aqui nas nossas vacas, né, mano? Que nós temos aqui Hum... estão crescendo ali ainda, né, galera? Então deixa elas ali em paz Vamos atrás de ovelhas hoje Né? Eu tenho que ir atrás de bastante ovelha na realidade Não, na realidade não, né? É só pra fazer o harem escarlate Porque de resto eu posso fazer ele com couro, né? Mas beleza O que é aquilo ali, velho? É uma lema Bora dar uma olhadinha aqui, galera Pra gente ver se encontra uma ovelha E olha Encontramos uma ovelhinha ali, velho Só que ela tá lá do outro lado São duas Duas ovelhas Beleza Deixa eu pegar aqui Essas Terras aqui Deixa eu colocar aqui Calminha Opa Aqui Beleza Bora fazer uma pontizinha rápida, velho Até pulando também Aí, beleza Chegamos aqui do outro lado Rapidinho Vem aqui Vem aqui Calma, fias Vambora Deixa eu só fazer mais outra, galera É só pra elas não caírem ali na água, né? Ui Bora que bora Aí, galera Andei treinando Fica melhor Opa Cai debaixo da água Ô, louco, galera Encontrei Aquela Lula brilhante Ela tem o mecanismo de defesa Olha como é que ela fica, galera Da hora, mano Peguei Aí, beleza Pegamos aqui As cores As cores não O corante dela, né? Cadê a outra ovelha? Tá, ela tá ali Ahn, beleza Tem um zumbizinho ali Vem cá, outra ovelha Pô, cara Como é que vocês conseguem se meter nesses lugares, velho? Isso, sabe? Vem cá Aqui, ó Beleza Agora a gente só precisa levar elas Lá pra nossa Casa Chegamos, rapaz Chegamos, rapaz Vem Até ficou de noite, velho Olha a lua ali Beleza Vamos abrir aqui Ai, meu Deus Têm que arrumar essa parte Bob, o construtor Bob, o construtor Podemos, porcentar Bob, o construtor Podemos, sim Escabe, muito, pise E rolei já vem King e Wendy Se juntam também Fituca e fio Treves e escoleta Brincando todos juntos Sem fazer careta Bob, o construtor Podemos, porcentar Vem pra cá Pronto A gente pode deixar eles ali Depois eu vou ter que arrumar essa aqui, né? Pra não ficar assim feio, né? Eu acho E aqui temos as vacas, né, mano? Vamos Vamos Alimentar essas vacas aqui Vem aqui, vem aqui Essa com essa E aí eles vão ter mais um filhinho, né? Então, galera, bora dormir Pra quando a gente acordar Ver se alguma coisa muda, né? Beleza, galera Dormimos aqui Acordou? Acordou Tá de dia, né, mano? Deixa eu dar uma olhada aqui nesse baú Eu sempre olho, mas nunca pego nada Deixa eu pegar essas pedras Tirar daqui, né? Deixar aqui as coisas mais importantes depois Beleza, galera Bom Eu me disse pra vocês Hoje nós vamos fazer os homens-aranha Ui Cai Beleza, chegamos Tá, enquanto ali as ovelhas vão crescendo E tudo mais Deixa eu descer aqui embaixo Pra gente ver quais materiais a gente vai estar precisando usar Galera Melhorar essa base aqui, galera Fica mais bonita Beleza, chegamos E pra fazer o homens-aranha A gente vai precisar de corante branco Se eu não me engano, não Corante Nossa, a gente tem que fazer primeiro o preto E depois transformar em branco Isso é o duro Ok Pra fazer aqui Ó A gente precisa Pra gente fazer os outros Hum Tem que fazer corante preto Eu basicamente vou ter que transformar Todo meu corante preto Hum Vou ter que transformar tudo em branco Tá Hum Vou ter que ir atrás de mais negócio, galera Ô, senhor amado Ok Tá Deixa eu transformar Todo meu ferro Em preto E aí eu vou precisar transformar em Brasão de aranha Beleza Brasão de aranha A gente vai precisar subir lá em cima Pra pegar Um corante branco Eu esqueci Eu esqueci de trazer Pra aqui Pra baixo Mas Rapidinho ali, galera Let's go Hum Onde eu guardo meus corantes Deixa eu ver se aqui tem Aqui Isso aqui não é um corante, galera Mas a gente pode usar como corante, né Deixa eu descer lá embaixo de novo Na realidade Eu não preciso descer lá embaixo A gente pode fazer as coisas aqui fora, né E aproveitar o tempo E não precisar ficar subindo e descendo Tão facilmente assim, né Hum Aqui Beleza Fizemos aqui o brasão de aranha branco E a gente precisa pegar aqui, ó O homem-aranha Esse aqui é o quê? Iuva negra A gente pode fazer ainda hoje também Não, não dá Hum Ok Esse aqui é o do Tobey Maguire Será que eu faço ele? A gente também tem, ó Os pariramentos de PS4 Que eu acho que vale mais a pena A gente vai precisar de couro azul Onde tem couro azul? Preciso de mais couro O couro a gente tem que vir aqui na nossa farmzinha Que ainda tá crescendo os bichinhos, né, mano? A gente tem que esperar eles crescerem primeiro Tá aqui dentro Calma aí Deixa eu dar todos os meus trigos pra essa aqui Cresceu Aí, já tem o filho Beleza Calma aí Opa Cresce, 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 cresce Cresceu E transformar essa pequenininha aqui em grande Tá, beleza Agora a gente só precisa de mais É... Mais trigo pra gente poder Dar pra elas também, né, mano? Aê Calma aí Calma aí Calma aí Vem pra cá Todas, todas vêm pra cá Vamos crescer essas pequenininhas Isso aqui deve ser recém-nascido, cara Beleza Calma aí Cresce... Misericórdia Calma, morra, vaca Sua fila também tem que comer, véi E vou fechar, mano Cara Nasceu bastante, hein Cresceu, hein Foi só fazer aquela tática do crescimento Agora a gente pode mentir e tirar algumas, né? Deixa eu ver quantos que já veio Viu quatro couro pra mim, galera Preciso de mais um pouquinho Então, vem todas pra cá Aí eu vou precisar tirar a vida dessa daqui Ela me deu quantos de couro Dois Preciso de tirar a vida de mais um Não deu nada de couro, na realidade Essa aqui deu uma Deixa eu ver quantos... Quantos... Quantos couro eu preciso, né? Pra fazer esse homenante PS4 Ahn... PS4 aqui, ó Não Deca é o do Toby PS4 Um, dois, três A gente vai precisar de sete Tem uns cinco Beleza Eu não sou muito fã de ficar tirando vida de vaca, galera Vou fazer lá pra vocês Deixa eu entrar aqui de novo Fechar Então, vamos crescer aqui essas pequenininhas Parece que tem filha também, né, mano? Cresceu essa Vem aqui essa aqui também Cresce, 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 cresce Logo Consumindo mais que casa própria, mano E essa aqui, essa aqui Aí já dá pra construir a outra família ali Essa vaca aqui com a outra ali Já deu outro filho? Tá doido Essa aqui com essa aqui Calma aí Ué Não tá dando? Acho que ela já comeu demais Calma aí O controle não tá funcionando essa parte Ah, tá sim Opa Quebra aqui Aí, ó Ué Acho que ela já comeu demais, galera Acho que não tá dando pra dar mais couro pra elas Então Deixa eu Tirar de mais um aqui Deu quanto de couro, por favor Ah, eu só preciso de mais um, galera Por favor Não, não veio Tá E essa aqui também não veio Não veio Tá, agora essa aqui veio Agora a gente pode Deixa eu tentar crescer essa aqui Vou dar pras pequenininhas, galera Ok, agora eu preciso saber Como que eu vou fazer o cor azul Deixa eu dar uma olhadinha aqui Cor azul Aqui, ó Cor azul A gente faz Com corante azul E como é que a gente faz esse corante azul? Corante azul, claro Galera Se pá, dá pra gente fazer ainda Com os recursos que a gente já tem, né Vamos lá descer lá embaixo Chegamos aqui embaixo Deixa eu ver o que eu tenho aqui, galera Hum, ainda tem um corante azul Que bom Deixa eu tirar aqui Mano, tem muita coisa aqui no meu inventário, velho Acho que é capaz até de eu perder o traje aqui dentro Quantos negócios que é o traje do PS4? Aqui, ó PS4 Tá São quatro Um, dois Preciso fazer mais corante Desse do clarinho, né Então deixa eu pegar esses corantes aqui Vamos tentar transformar eles num corante mais claro Isso, ó Faço um, já vem dois Pego, faço dois Pego aqui Guarda aqui de volta, né O nosso corante E Pega aqui, ó Isso aqui Esse corante vermelho A gente pode pegar aqui, ó Um, já faz ali Um, dois, três E conseguimos aqui, galera Fazer o traje De PS4, galera Acho que ele já tá aqui, ó Calma aí Deixa eu arrumar a visão, galera Beleza, galera Colocamos aqui o traje do Homemade PS4 Aí, coloquemos E o traje tá bem, galera Tá bem forte, eu acho Olha aqui o traje, galera Como é que ele é da hora Esse daqui não é aquele HD, galera Que é Que a gente vê Aquelas linhas, né Mais negoçadas Esse aqui é um HD mais Mais Minecraft, né HD em pixels 120 por 128 Se eu não me engano 128 por 128 Aqui o nosso traje Mano, eu tenho essas flechas aqui Só que eu nunca quis ter elas aqui Deixa eu tirar lá do aqui Eu já tava com vontade De fazer esse traje, galera Conseguimos aqui, ó Agora nós temos dois trajes do Miranha Deixa eu pegar esse traje do Miranha aqui, galera Vamos colocar ele Opa Acabei abrindo a máquina do Stark ali Colocar esse traje aqui E a gente coloca esse traje De PS4 Do lado dele Vou pegar aqui Isso Deixa a manopla do infinito Aqui tem um traje do Superman Deixa a manopla do infinito aqui, né, mano Qualquer coisa eu abro um baú Bem, nossa sala de heróis Tá quase toda cheia, né Então a gente precisa construir Mais pra lá Nossa Nossa Sala de heróis, né Ou a gente faz o Natal Stark, galera Aí eu deixo na mão de vocês Se vocês quiserem, beleza Mas hoje nós fizemos aqui O traje do Miranha De PS4, galera E olha como ele é da hora, galera Então, galera Eu acho que é esse aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa eu trocar minha skin aqui de volta Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like E compartilhar, beleza Então, é isso Falou, fui E tchau Tchau Tchau